Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Hoje é sexta-feira, meu povo! Que maravilha! Seis horas e quatro minutos Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Essa sexta-feira vai ser imperdível Fica comigo até as sete da manhã com muita informação Vamos tomar um cafezinho junto? Vamos tomar um cafezinho junto? Eu e você aqui, eu levando informação Você degustando o seu cafezinho Se arrumando pra ir pro trabalho Se arrumando pra ir pro seu compromisso Então vem comigo porque hoje eu tô aqui, viu, baixinho? Hoje eu tô na pilha e eu quero imagem aqui no Seis Horas Traz aqui imagem no Seis Horas? De onde é, minha diretora? Pode encher a tela Vai, Marquinho, solta aí e pode encher a tela aí Imagem da rodoviária, olha só O pessoal que tá indo pro interior do estado Já aproveitando aí esse feriado de fim de ano Vai passar aí as festas na virada do ano com a família Provavelmente já já a gente vai trazer informações pra você direto da rodoviária Com a minha querida Bárbara Mitoso Que já acordou, tá conversando com todo mundo lá na rodoviária E vai trazer todos os detalhes já já No Seis Horas Notícias eu quero pedir a sua participação Claro, participa comigo do programa de hoje 993-27-6649 993-27-6649 Solta a música aí, GG Sama não vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Deixa minha barriga Deixa minha barriga Porque isso aqui é carinhosamente cuidada por mim Inclusive já já a gente vai tomar um café delicioso Né, o pessoal fala, mas tá de regime, mas tô não Tô não O regime começa só dia 2, dia 3 de janeiro aí Porque essas festas de fim de ano Meu amigo, difícil você segurar o regime Só aquela galera que começa a amarombar cedo, né Pessoal, com baixinho Ai, Ruzinho Baixinho, olha só O baixinho ele é um cara que ele anda na finta Olha aí, olha aí Mostra o baixinho aí O baixinho acorda cedo, já faz Quantos KM, baixinho? Quantos KM de manhã cedo? 100 por hora 100, olha aí Mentira Vamos porque hoje tem muita informação E é uma atrás da outra, meu amigo Uma atrás da outra Vamos lá Quem é a minha diretora? Minha diretora tá na pilha Ela fica na pilha junto comigo Ela fica na pilha junto comigo aqui, ó Vamos embora porque A primeira informação é pra você Que tá precisando usar serviço bancário aí Nesse período de fim de ano Fique atento, meu amigo Fique atento porque o último dia útil de funcionamento das agências É a próxima segunda-feira Então, dia 30 de dezembro Quem traz os detalhes e as dicas é a minha querida Patrícia de Paula Agora aqui na tela dos 6 horas Exatamente Como brasileiro tem mania de deixar tudo pra última hora No caso de banco, não vai dar não Se você precisa fazer uma transação bancária É bom ficar bem atento Porque eles funcionarão até o dia 30 Agora de dezembro Que será o último dia útil aqui dos bancos Se você precisar fazer qualquer tipo de outro pagamento Vai ter que aguardar um pouco Porque no dia 31 de dezembro E no dia 1º de janeiro As agências estarão fechadas Mas olha, você ainda pode fazer a seguinte forma A sua transação Ou você pode usar o aplicativo pelo seu telefone Por exemplo Ou até mesmo usar aqui os caixas eletrônicos Se você tem um carnê que também vai vencer nessa data Do dia 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro Aí você também não precisa se preocupar Porque você poderá pagar no primeiro dia útil de 2020 E não vai pagar juros por isso Mas o bom mesmo é ficar atento E tentar resolver da melhor maneira possível Vai que acontece ao imprevisto, não é verdade? Aproveita essa oportunidade Até o dia 30 de dezembro Que é o último dia útil do banco Agora nesse ano de 2019 Voltamos com vocês aí no estúdio Obrigado, Patrícia Lembrando que você pode usar os serviços de caixa eletrônica Internet Bank Internet Bank, né? E aí a agência bancária é só até segunda-feira Então agiliza aí o serviço que você tiver que fazer Nas agências bancárias Bom, agora a gente fala dos casos de polícia Vamos para o Maitá Onde dois homens foram presos pela polícia militar Em uma embarcação no porto da cidade Suspeitos de tráfico de drogas Eles tiveram suas bagagens revistadas E aí a polícia encontrou o que não devia, né? Seguiram, foram para a delegacia Para registrar o bolete de ocorrência Rony Belchial traz os detalhes aqui na tela de 6 horas Em o Maitá, a polícia militar Através da força tática Prendeu na noite desta quarta-feira Dois homens Um de 44 anos Outro de 23 anos Suspeitos de tráfico de entorpecentes A equipe recebeu uma denúncia anônima Sobre a dupla que estavam com carregamento de drogas Provenientes de Porto Velho Sendo transportada em um barco de passageiros Os policiais militares foram até o barco Onde foi realizada uma revista pessoal nos passageiros Durante a abordagem A equipe deteve os suspeitos e encontraram em posse deles 10 trouxídeas de substâncias supostamente entorpecentes 45 gramas de supostamente cocaína E uma pedra branca semelhante a ácido bórico Diante do flagrante Os envolvidos e o material apreendido Foram encaminhados até a 8ª Delegacia Interativa de Polícia Dilma e Itá Para os procedimentos legais Maravilha Obrigado Rony pelas informações Ô Marquio Traz aqui a foto do sorriso Cadê o sorriso? Tá aí? Bota aí a foto do sorriso Porque Esse cara Cadê? 6 horas e 9 minutos Coloca a foto do sorriso Porque De sorriso ele não tem nada Mas ele era conhecido no mundo do crime Como sorriso É o Valdson Santana da Cruz Conhecido como sorriso Foi preso Né? Na noite Durante a noite Suspeito de tráfico de drogas Porto ilegal de arma de fogo Segundo a polícia Ele também era responsável Pelo transporte financeiro Do Né? Pela babita De uma facção Criminosa Aqui na zona norte da capital Valdir Adriano tem os detalhes aqui na tela No conjunto mutirão Que fica no bairro Novo Aleixo Na zona norte de Manaus Policiais militares aqui Da Força Tática Receberam uma denúncia anônima De que um homem de 35 anos Conhecido na região como Sorriso Estaria traficando drogas Lá no bairro E aí Ao fazer patrulhamento pelo bairro Eles conseguiram localizar o suspeito E com ele Várias porções de cocaína Só que não parou por aí não Os militares quiseram saber Qual era a procedência dessa droga E foi a partir daí Que Sorriso revelou Que tinha mais droga Lá na casa dele No mesmo bairro Onde ele foi abordado E chegando lá Os militares Além da droga Também localizaram Uma arma de fogo Uma arma caseira Calibre 12 E também Várias porções de entorpecentes Além disso Eles também encontraram A quantia de 40 mil reais É, ele alegou aí Que ele faz o transporte Financeiro De uma facção criminosa Naquela região E que no momento Ele estava com essa quantia Em dinheiro Pertencente à facção O caso foi conduzido Até aqui Ao 6º Distrito Integrado de Polícia Onde foi lavrado flagrante Pelos crimes de tráfico de drogas E também pelo porte ilegal De arma de fogo O homem Já tinha passagem por roubo E também por outros crimes Agora Ele vai ficar à disposição Da justiça Obrigado Valdir E olha Em São Gabriel da Cachoeira Três homens e uma mulher Foram presos Em uma embarcação Com 13 Três tabletes de maconha Jackson Salva a terra Tem os detalhes Uma saco junto Envolvendo policiais civis Da Delegacia Especializada De Polícia De São Gabriel da Cachoeira E Exército Brasileiro Prendeu em flagrante Três homens e uma mulher Pelo crime de tráfico internacional De drogas Eles foram presos Na comunidade rural De Icucuí Adrian Wilfred De 34 anos Diego Nazaré De 33 Leopoldo Figueiredo De 21 E Jarina dos Santos De 33 Foram presos em flagrante No porto do quarto Pelotão Especial De Fronteiras Após ancoragem Da embarcação Durante a abordagem E revista no local Foram encontrados 13 tabletes de maconha No assoalho do barco Eles foram indiciados Por tráfico internacional De drogas E associação Para o tráfico de drogas E estão à disposição Da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Jackson Grande Já está até com a sexta De fim de ano dele Bacana É meu amigo Obrigado Jackson Vem comigo aqui baixinho Porque mais de 25 mil pessoas Devem deixar a capital Amazonense Nesse período de festa Fim de ano Como eu falei Traz imagem direto Lá da Bárbara Mitoso Que está lá Na rodoviária de Manaus Acompanhando essa movimentação Ô Bárbara Muita gente aí Já embarcando Em direção aos municípios Do interior do estado Muito bom dia pra você Nessa sexta-feira maravilhosa Bom dia Márcio Bom dia pra você Que está acompanhando Seis horas notícias Sim Tem muita gente Aqui a movimentação Tá grande Você vê aqui Que tem pouca movimentação Aonde a gente está mostrando Mas lá na frente Tem muita gente na fila Comprando passagem Tem muita gente Embarcando aqui também Mas também Márcio Tem muita gente Desembarcando E aqui Tem até um pessoal Aqui que está esperando O pessoal desembarcar Porque vão fazer Outra viagem Vão curtir O final de ano Em outro lugar Belém do Pará Olha só Belém do Pará Gosto muito de Belém Já morei lá Inclusive Final de ano Então está garantido Uma festa Com a família Com certeza Perfeito Olha só Márcio Como é seu nome? Rui Márcio Um feliz ano novo Viu pra você E pra família toda Vamos tentar falar Com mais pessoas aqui Ele está esperando aí Uma família Uma parte da família Que está vindo De boa vista Para poder viajar Para Belém do Pará Mas tem gente aqui Que está esperando Para poder embarcar No ônibus Viu Márcio? Olha só Olá, bom dia Tudo bem? Como é seu nome? Dina Dona Dina A senhora vai embarcar Aí pro interior Do Amazonas Pra curtir o fim de ano Com a família? Sim Está com a tiara Está com a tiara E aí vai ter uma festa Ceia com a família Final de ano aí Bem animado Sim É isso aí Dona Dina Um feliz ano novo Pra senhora E pra sua família Viu? Olha só Márcio Realmente Muita gente aí Saindo Pra poder curtir O fim de ano E tá com a tiara Presidente Figueiredo Rio Preto da Eva E a média de preço De passagem Está em torno De 50 reais 70 80 reais Viu? E aí a Arsan Que é a agência reguladora De serviços concedidos Do Amazonas Ele vai estar aí Com Fiscalizando Né? Esses ônibus Fiscalizando aqueles táxis Que sempre saem também Daqui da rodoviária Pra poder levar Os passageiros Pros municípios Né? Pra região metropolitana De Manaus Do interior Né? Do Amazonas Então É... Márcio Eles vão estar Fiscalizando Esses... Esses... Isso Tem muita gente Voltando Inclusive da festa de Natal Pra curtir aí O ano novo Com a família Aqui em Manaus Também Viu? E também Do interior Indo pro interior Como eu tava falando Pra você Márcio Esse pessoal Vai curtir aí Em vários locais A gente sabe Que tem muita festa Bonita No interior Que faz assim A família toda Vamos tentar falar Com mais pessoas Aqui que estão Saindo Que estão saindo Aqui pra poder Curtir o ano novo Olá Tudo bem? Bom dia Como é seu nome? Adilson Seu Adilson Você está saindo De Manaus Pra curtir aí O ano novo Com a família Com os amigos? Eu tô indo a trabalho Vou curtir a trabalho Vai curtir trabalhando Eu também Viu seu Adilson Então Um feliz ano novo Pra você Viu? Qual é o destino? Taboca Taboca Assim O senhor trabalha com o que? Vindas Olha só Um feliz ano novo Um bom trabalho Mas nada melhor Do que começar O ano trabalhando Saúde Bom demais Com certeza Agora Dê um recado Para as pessoas De feliz ano novo Feliz ano novo Pra todos Que esse ano Seja melhor 2020 Seja melhor Que 19 E tenha mudanças Melhores pra todos Estamos precisando Saúde Pra todo mundo Perfeito Muito obrigada Feliz ano novo Novamente Feliz ano novo Pra todos Que estão aqui E pra Márcio Olha só A gente vai estar Aí no ano novo Com certeza Com todos Aqui no Seis Horas Notícias Volto com você Bárbara Já já a gente volta A falar com você Direto da rodoviária Agora é o seguinte Olha você que está Acompanhando Seis Horas Notícias Seis horas e dezesseis minutos Você que está acompanhando Pode enviar mensagem Pra gente Envia aí mensagem De fim de ano Desejando um ótimo 2020 Manda foto Pro 993276649 993276649 Já tem foto Chegando aí Minha diretora Tá chegando Vai mandando Vai mandando Que já já Eu vou mostrar aqui As fotos que estão chegando O que que está Mandando mensagem aí Kelly Pastor Simonista Lá no Japão Olha só que maravilha Todos os dias Joel Batista Kelly Qual bairro Bota o bairro aí Tá Coloca o bairro Que é pra gente mandar Um abraço pra rapaziada Que está no bairro Assistindo Seis Horas Notícias Tá bom Ô GG Solta aí aquela música Pra gente dançar aqui Rapidinho Vamos lá Seis e dezessete Vamos lá É É baixinho I love you baby Então coloca aqui Marquinho A imagem Coloca a foto aqui Porque já já Eu vou trazer Os detalhes Dessa ocorrência Olha a quantidade De caneta Meu amigo Tudo isso Foi aprendido Com um simpático Que estava ó Passando a mão Nesse produto De uma empresa Do distrito industrial Já já Eu trago os detalhes Pra você Não saia daí Seis horas e dezessete minutos O Seis Horas Volta já Tchau 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 Tchau